Exame do toque O mito do exame do toque Mito, realmente é um mito, né? É um mito e, assim, não é pra tanto, de verdade O exame é assim, primeiro explicar o porquê, né? Qual a importância dele Ah, doutor, mas nessa tecnologia toda não tem hoje uma coisa que substitua? Infelizmente não tem Infelizmente não tem E a gente vai ter que fazer O exame físico muitas vezes traz informações Que a máquina, que o aparelho não consegue trazer pra gente E por que dessa importância tão grande do exame físico? Um em cada quatro pacientes Que a gente faz o diagnóstico do câncer Então você escolhe lá Tem quatro pacientes com câncer, já sei que o câncer Se eu examinar esse paciente Eu vou fazer o diagnóstico só pelo exame em um Então, um, com o exame de toque Eu vou saber que não tem câncer Tá? Um, só pelo PSA eu consigo Faço toque e não tem nada Só toque normal E dois, o toque auxilia A fazer uma biópsia Por quê? Porque ele vai me dar uma área suspeita Algo diferente Que vai falar Ó, tem coisa aí Vamos procurar Vamos investigar mais Descendo na parte de baixo Parte de cima Você já deixa meio É, na verdade aí você consegue direcionar Ó, o problema tá aqui Tá no ápice, na base, na lateral Do lado direito Mas você consegue ver Todo dia É assim A gente consegue ver uma superfície em torno de 70, 75% Nossa Se a próstata tiver um tamanho normal Em torno de 75% Quando ela é muito grande Aí diminui A gente fica pra 60, 50 Porque aí você não tem acesso Que aí você não consegue Porque ela, assim Ela tem a face posterior Que ela fica aqui, né Que a gente entra pelo reto Pra fazer o toque Então eu consigo ver toda a lateral dela Certo? Nossa Eu faço o contorno dela aqui assim Dos dois lados Eu vejo aqui o ápice Que é a ponta dela inteira Eu vejo a base atrás O cálculo disso é em torno de 70, 75% das superfícies Eu só não consigo ver a parte superior Que é onde tá a bexiga Então eu não consigo chegar a acessar ela Então é uma área que fica descoberta Mas pra nossa sorte É uma área que não é tão frequente De ter o câncer na cápsula da próstata Você sabe porquê Mas não é tão frequente É menos frequente E aí Quando a gente faz o toque A gente identifica ali Uma irregularidade Normalmente o toque A gente fala que é uma superfície lisa Fibroelástica Com limites bem definidos Quando tá diferente disso Aí existem as possibilidades A maioria das vezes Se eu achei um nódulo consistente duro Opa Aqui Provavelmente é um câncer de próstata Quando eu percebo que tem uma modulação Um pouquinho mais Fofinha Mais fibroelástica Parecido com o tecido da próstata Fala mais a favor de ser um benigno Que é a hiperplasia Que é o crescimento da próstata Tá E aí existem outras coisas Por exemplo Eu faço um toque A próstata Veja a próstata molha Molecida Isso é uma prostatite Que é Na maioria das vezes Infecciosa Infecciosa Existe também A prostatite Inflamatória Só Só Inflamatória Sem infecção Mas a maioria das vezes É infecciosa Aí ela tá Amolecida Além disso Eu posso perceber Que já aconteceu várias vezes, outros problemas. Tem um paciente que ele é pai de um funcionário do hospital que trabalhava lá em São Paulo que ele foi por meu pai nunca fez check-up, eu tava no plantão e ele gostava muito de mim eu falei, posso trazer? Ele falou, olha, traz aqui. Fui examinar ele, próstata normal, uma pedrezinha. Um tumor de 4 centímetros no reto. No reto? No reto. A gente achou um tumor assim. A hora que você entrou o dedo, você sentiu antes? Eu examinei eu examinei e falei, opa tem coisa errada aqui. E vi era um tumor, examinei a próstata depois tava tudo certo, a próstata, mas tinha um tumor no reto. Tratou, ficou super bem, graças a Deus mas até hoje ele fala, outro dia ele marcou no Facebook, falou, doutor, graças a aquele dia, tal, tal, tal então, a gente vê várias coisas. A gente vê o tônus do esfínter a gente vê se tem alguma lesão no reto ali, uma parte mais distal a gente vê se tem doenças orificiais hemorroida, fissura, fístula entre outras coisas. O toque quando ele é um toque normal a gente acha que em 3 a 7 segundos, mais ou menos a gente consegue fazer. Você não vai... Por mais que possa parecer por mais que possa parecer é indolor. A gente faz um toque com bastante fibrificante pra não incomodar. Então o dedo vai deslizar e não vai machucar. Existem alguns pacientes que tem algum problema que pode ter dor aí é uma outra história. Acho que é mais tabu masculino latino-americanos. Eu tenho certeza. A gente percebe muito que muitas vezes o paciente a gente faz um toque o paciente pô tudo bem aí o paciente fala nossa senhora como dói, né doutor? Mas pra falar que doeu só muitas vezes não é legal pra mim enfim ele tem que falar alguma coisa mas aí sim pensa bem de 3 a 7 segundos aí um toque normal quando a gente acha alguma coisa aí pode ser que demora um pouco mais Aí, se assim acabou de perguntar se dói eu acho que tem um tempo de delay entre o chat e o que chega É, mas não dói não não é doloroso é aquilo que eu te falei existem algumas doenças orificiais fissura anal pístola que pode causar uma dor durante o toque A dor mas que não é do toque Até porque lá dentro não tem nada que doa, né? Não Lá dentro não tem nada que doa Se você analisar bem é uma coisa assim que flui tranquilo porque o calibre do dedo de 1,5, 2 centímetros não é pra machucar mesmo entendeu? E bem lubrificado